RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos provar geometricamente que a derivada em relação a x do cosseno de x é igual a menos seno de x. E, claro, nós vamos utilizar uma ideia que provamos na aula passada, que nada mais é do que a derivada em relação a x da função seno de x é igual a cosseno de x. Se você não ouviu essa prova, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesta aula. Então, basicamente, para provar isso aqui, nós vamos utilizar uma ideia geométrica, sendo que esse gráfico vermelho é o gráfico da função y igual a seno de x, e o gráfico azul representa a função y igual a cosseno de x. E, além disso, ele está mostrando a derivada para qualquer ponto do gráfico vermelho, já que a derivada do seno é igual ao cosseno. O que eu vou fazer aqui é mover estes dois gráficos em π sobre 2 unidades. Ou seja, este gráfico vermelho nós vamos mover nesta direção em π sobre 2 unidades, e este gráfico azul nós também vamos mover em π sobre 2 unidades. E o que vai acontecer com isso? Bem, nós vamos ficar com estes dois gráficos que eu coloquei aqui embaixo. Este gráfico azul agora vai ser o gráfico da função y igual a cosseno de x mais π sobre 2 para o lado esquerdo, ou seja, nós fizemos uma translação de π sobre 2 unidades para o lado esquerdo deste gráfico aqui. E o gráfico vermelho de baixo agora pertence à função y igual a seno de x mais π sobre 2. E o que eu quero mostrar aqui é que se fizermos essa mudança de π sobre 2 unidades para a direita, essa relação deve ser mantida. Ou seja, a derivada em relação a x de seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x mais π sobre 2. E qual é o seno de x mais π sobre 2? É a mesma coisa que o cosseno de x. É só você comparar este gráfico com o gráfico da função y igual a cosseno de x. Eles representam a mesma coisa. E qual é o cosseno de x mais π sobre 2? Este cosseno é igual a menos seno de x. E você pode provar isso comparando os gráficos. Note que inicialmente nós vimos que a derivada em relação a x de seno de x era igual ao cosseno de x. Portanto, a derivada em relação a x de seno de x mais π sobre 2 deve ser igual ao cosseno de x mais π sobre 2. E se calcularmos a derivada disso, conforme vimos aqui, isso vai ser igual a menos seno de x. Além disso, se você comparar o gráfico de cosseno de x mais π sobre 2 com o gráfico de y igual a seno de x, você vai ver que eles são inversos. Ou seja, a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!